Conta aí, Fabíola, quem é a famosa que pensa em ter mais filhos, só que aí vai ter que ter mais babás? Ó, então, ela é famosa, ela é filha de uma famosa, é a Bárbara Evans, a filha da Monique Evans. Ela tem uma filha de três meses, uma bebezinha de três meses. Ela tem uma babá pro dia e uma babá pra noite. E ela tá planejando outro filho pro ano que vem. Então, olha só, vão ser quatro babás, né? Quatro babás. Uma pra uma criança, outra pra outra criança, depois a noite outra pra... são... babás, são turnos, né? Não tem essa história da criança chorar à noite e a mãe fala pro filho, pro marido. Não, a babá é a babá. Vai lá, é você. Agora é você. Não, não, a babá tá lá. A babá tá lá, a babá tá lá pra isso. Aí a criança acorda, olha pra cara assim. É bom que a criança já vem pronta, né? Aí a babá chama a babá de mamãe. Ah, não, mas tem criança que chama a babá de mãe. Sério? Eu conheço, eu conheço histórias, sim. De artista, filha de artista. Sim. Quem é o cantor? Gente conhecida. Agora, aí depois, na hora que a criança já vem pronta, já vem limpinha, é só postar, tirar foto, postar na rede social. Eu não sei se é o caso dela, tá? Eu tô generalizando.